Incentivar o empreendedorismo e dar oportunidade de novos negócios. O programa Crescer quer atender até 2013 quase 3 milhões e meio de pessoas. São empreendedores informais, individuais e microempresários que sonham em ter um comércio ou até mesmo em ver a renda crescer. O quiosque de lanches de José Cláudio de 41 anos cresce a cada dia. O crédito que ele tomou há 5 meses pelo programa Crescer em um banco público foi todo aplicado na compra de equipamentos e em benfeitorias para o local. Com um empréstimo de pouco mais de 3 mil reais, ele conseguiu comprar uma máquina para moer cana, novas mesas e cadeiras, uma bancada para preparar açaí, eletrodomésticos e uma fritadeira elétrica para preparar até 800 pastéis por dia. O empréstimo foi bem aceito para mim, graças a Deus. Desenvolvi o meu comércio em torno de 80%. Recomendo para todos que se conseguir esse empréstimo, que pelo menos consiga estar vencendo como eu estou vencendo. Para José Cláudio, o dinheiro chegou em uma boa hora para expandir os negócios. Crédito sem burocracia e a juros de 0,64% ao mês. Agora, ele só quer conseguir quitar as 24 prestações de R$ 137,00 para poder crescer mais e mais. Eu estou aumentando meu comércio em 4 metros, cubro com mais. Eu preciso ter mais espaço para trabalhar, fazer meus sucos naturais, meus cremes, minhas mini pizzas, que eu não tenho no momento do meu comércio e pretendo ter isso em breve, o mais rápido possível. O governo federal quer que outras pessoas melhorem de vida, como José Cláudio. Por isso, o plano Crescer tem a meta de 2013 de atender cerca de 3,4 milhões de clientes, entre empreendedores informais, empreendedores individuais e microempresários. Para pegar emprestado o crédito pelo programa Crescer nos bancos federais, o interessado deve ter rendimento mensal de R$ 2 mil, se for empreendedor informal, de R$ 5 mil se for empreendedor individual e de R$ 10 mil em caso de microempresários. No Banco do Brasil, que opera o microcrédito produtivo orientado no Distrito Federal, a análise do cadastro é feita em média no prazo de uma semana. Depois que empresta o dinheiro do Crescer, o agente bancário também orienta o empreendedor a se organizar. Não é simplesmente um crédito que é concedido num terminal de autoatendimento. Ele passa por todo um modelo de análise, ou seja, você tem um funcionário que é treinado para isso, que vai fazer uma visita, que faz análise da necessidade e da capacidade de pagamento dele. E depois, ao longo da vigência do crédito, nós vamos fazer outras visitas para identificar se o crédito foi aplicado para aquilo que ele foi tomado, se o empreendedor está tendo, a atividade dele está tendo progresso. E além disso, dentro dessa orientação, nós indicamos para ele cursos que ele deve fazer para complementar a sua formação.